Vindo aqui para o Parque Ecológico do Tietê, olha o que a gente acaba de encontrar aqui. Um cãozinho abandonado com casinha e tudo no meio do mato. Estacionando o carro aqui, gente, olha o Parque Ecológico, eu tive essa visão. Um anjo abandonado aqui, olha. Vem cá, nenê. Cacinha, vem cá, nenêzinho. Vem cá, vem. Vem cá, nenê. Você está com medinho? Vem cá, nenê. Que bonito. Você é uma gacinha. Você é uma gacinha. Vem cá, quiancinha. Vamos comer um pouquinho? Vamos, nenê. Abandonaram com casinha e tudo, mas é uma caceta. Vem, nenêzinho, olha a cara desse cachorro, gente. De medo. Pode chegar mais perto? Vem cá, bonequinho. Hã? É mole, cara? É mole? Abandonaram com tudo aqui, bicho. Nossa. É. Deve ser um beagle, né? Vou ver melhor de perto. É que eu não sei qual vai ser a reação dele, né? Vem cá, nenêzinho. Tem um pernilongaço no nariz dele. Vem cá, nenê. Vamos vim cá? Vamos? Vem aqui, ó. Toma. Vem cá, vem. Vem, vem. Vem vim cá. Vem cá, nenê. Você não é meu amigo? Você é meu amigo? Vem cá, vem. Vem aqui, nenêzinho. Ô, criança. Vem cá. Você tá nervoso? Vem cá, nenêzinho. Tó, tó. Cheira a minha mão aqui, ó. Cheira. Eu sou bonzinho. Eu sou tão bonzinho. Eu sou amigo. Cheira, ó. Tá vendo? Ah, que mãozinha gostosa. Vem cá, nenêzinho. Vem cá, vem. Vem cá, criança. Vem aqui, ó. Tó. Oxa. Eu sou seu amigo, bundo mole. Eu vou resgatar você com casinha e tudo, hein? Sabe como a gente resgata cachorçinha? Que gassinha. Eba. Tá resgatando. Não. Fica bonzinho. Não, senhor. Fica bonzinho. Não, você é bonzinho. Não. Vem cá, nenê. Que grande dia, nenê. Toma, vem aqui. Vem cá. Vamos passear? Gente, eu vou ter que interromper essa gravação. Ou não? Deixa eu tentar. Vem cá, vem. Vem cá. Eu vou te... Eu vou comprar você. Gente, esse anjinho aqui, ó. Acabou de ser resgatado. Deu um pouquinho de trabalho. Foi abandonado com casinha e tudo. Nós colocamos a casinha dele aqui de trás pra frente. De ponto de... Casinha virada ao contrário pra conseguir pegar ele por trás. Mas não precisou. Dessa vez ele veio calminho. Porque da outra ele correu, mordeu. Ou seja, bom trabalho. Mas ele tá com a pasta machucada aqui, ó. Provavelmente ele tá com a pasta. A gente não sabe se tá quebrada. Se tá com algum problema. Eu vim estacionar o carro aqui, gente. Dá uma olhada só pra poder entregar os anuzinhos. Parque Ecológico do TT. Olha o que eu deparei com essa situação aqui, gente, ó. Cachorrinho abandonado. Ó. Calminho, calminho, calminho. Olha, gente. Tá com o pepinho de fora cheio de mosca aqui. Ou seja, ele tá numa situação terrível. Cheio de mosca. Então nós vamos levar esse anjinho aqui pro veterinário. Vamos cuidar dele. Vamos ver se ele tá com a patinha quebrada. Nenê, o que foi nessa patinha? Conte pra mim. Quantas noites ele deve ter dormido aqui na chuva, no frio. Foi abandonado em uma casinha plástica ali, gente. Sem nada, no fundo. Sem um paninho, sem nada. Tem uma fralda de bebê lá roída. Deve estar comendo cocô de bebê, calhinha. Olha que coisa que ele podia estar se alimentando. Mas agora esse anjinho vai pra casa. Eu acho que é uma misturinha de beagle. Tem alguma misturinha de beagle aqui, parece. Ele vai ser pequeno, pode. Ele não vai crescer mais que isso. Ele tem... Acho que é um testículo só, parece. Outro deve ser interno. Ah não, tem os dois. Tem dois bolinhas. Você tem duas bolinhas. Você tem duas bolinhas. Ó, eu já palpei. Já vi que você tem duas bolinhas. Esse negócio ali fora. Ele é muito mal educado, gente. Ele arranca o negócio pra fora. Não tem noção. E agora ele vai ganhar a vida nova. Vamos ser felizes? Vamos, Nenê. Vamos ser felizes? Olha, ele apanhava, hein? Ele tem medo. Vamos ser felizes? Vem, 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 vem. Vem cá, Nenê. Vem cá, garcinha. Vamos ser feliz. Vamo me cargar, ser feliz. Ah... Ganhou carinho, né? Agora sabe quem é. Vamos fazer carinho? Vem, Nilê. Ai, gente, olha. Que coisa linda. Quer ir embora pra casa? Ele tá falando me leva, gente. Olha. Vamos pra casa, Nilê? Vamos pra casa, Peixinha? Vamos pra casa? Vamos pra casa? Vamos? Quer ir pra casa brincar? Quê? Vamos brincar? Vamos? Vem cá, vem. Vem. Ai, gente, olha. Que coisa linda. Que coisa linda, gente. Vamos pra casa? Vem cá, Nilê. Eu vou pra casa. Gente, proteção animal, ela afunda o cara em todos os aspectos. Você é ameaçado de morte, você é odiado, você é amado, mas tem dinheiro que paga isso? Eu vou pra casa. Eu vou pra serem esse escândalo. Eu, você, aonde você vai? Você vai embora? Você vai embora? Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, a gente vai pra casa, tá bom? Vamos pra casa, vamos pra casa, vamos pra casa, linda, linda. Clique em inscrever-se no canal para receber novos vídeos e clique no sininho para ativar as notificações toda vez que tiver novos vídeos no canal. Caso ainda não seja membro, clique em seja membro e faça parte de um seleto grupo de seguidores que ajudam os animais de nosso projeto.